Fala pessoal, bom, ver se a gente consegue pegar algum antes, peixinho aqui hoje para a janta. Fiquei descer aqui, isso que é bem íngre, que é uns 75 graus de imprenuação mais ou menos, é com a prótese bamba. Minha vara está aqui, a da Jéssica, a Jéssica foi ali pegar uma minhoca e já está voltando. Vamos ver, olha só, é, só, é, é, cara, eu nem sei como dizer, mas anzolzinho de lambari, a outra aqui me pega um piauzinho, olha, a cara dela, pegou um piau. Ah, nossa peixarada já está com uma mão aí, para a gente fazer um monte, hein? Um piauzinho. Vamos chorar. Tchau. 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 Tchau.